E aí pessoal, eu disse que seria rápido, já estamos de volta aqui para continuar a nossa série Já estamos no quinto episódio da série de Fins & Geek Epic Quest Beleza galera, no último vídeo nós upamos a nossa arma né Ah, o que aconteceu? Eu fui jogar, mas eu acabei morrendo, então não liguei muito Tem um baú ali, mas eu não tenho asas, eu tenho... Olha, eu tenho dois poderes da Marceline, caramba Ah, é o seguinte, tem aqui um teletransportador, que eu já vim aqui, só que eu acabei morrendo Ah, e outra coisa que eu queria muito ter mostrado para vocês, muito mesmo Foi um poder muito especial que eu acabei usando Foi uns elefantes gigantescos, apareceu na tela e matou tudo gente Nossa, foi tão legal, tão legal que eu acabei perdendo o vídeo para vocês Porque eu nasci e morri, meu Eu usei um unicórnio, que eu acabei esquecendo de novo o nome dela Porém, deixa eu só mostrar quem matar ele aqui E... Nossa, foi muito divertido, muito, muito mesmo Ah, eu não tenho poderes Se não comprava Mas olha só quanto de grana eu tenho Coisa de louco né Ai, eu fico doido quando ele usa essa coisa Beleza Ah, dinheiro para mim, já estou cheio mesmo Então galera, o nosso próximo upgrade Seria no level 11 E foi aqui que eu peguei o poder Olha só, tem um bichão ali Muito forte cara, eu não vou ali agora não Deixa eu só dar uma pesquisada aqui Dá dinheiro Dinheiro Tá, vamos ver se a gente consegue bater nele Ah, aqui já acaba a fase Caramba, que fácil Mas antes eu quero dar uma olhada aqui né A Marceline, o poder da Marceline é muito divertido Eu acho que eu vou usar ela no... Nesse carinha chato aí Ah, velho, por que você fez isso comigo? Beleza Ah, ele tem um teletransportador aqui Peguei mais shuriken Tá, mas antes deixa eu só vir aqui Beleza Esse mapa tem muita coisa gente Então eu vou dar uma olhada antes de passar de fase né Que eu quero pegar uns poderes diferentes aqui Como esse aqui, vamos ver Ah, é o que eles ficam rapidão E solta a bomba Legal né Uhul Que legal meu Toma aí Nossa Olha o tanto que tira Não, não usa não Ah, é no usa O que é isso aqui? Ah, o rei gelado deixou eles congelados Olha, é um especial Vai, bate Beleza Tá, vamos voltar lá Para o teletransportador Teletransportador Não sei se existe essa palavra Tem dinheiro Peguei um artefato de dinheiro Já estamos com quase 3 mil, cara 3 mil, muito dinheiro Tá, agora eu tenho que ir pra lá Tá, vamos usar Marcelino, hein Todos estão prontos? Estão prontos? Ai Usei errado Não acredito Não acredito Então antes Deixa eu só dar uma olhada aqui Olha o bug do jogo Ih, não tem nada pra cá Tem muito lugar escondido aqui Só que Eu não tô com aquela vontade De ficar olhando Senão fica muito chato o vídeo, né Deixa eu acabar aqui Vamos usar o 1 Aperta o 1 Aí ele vai ficar dançando Olha, ele tá dançando Deixa eu usar o Shuriken Mais rápido Oxi Oxi, cadê ele? Morreu Nossa, quantas XP eu peguei Beleza, terceira fase Ai, ai, ai Terceira fase Quando morre começa do primeiro Ah, eu tô com 3 mil de grana, hein Será que eu compro alguma coisa? Olha, mais uma chave 5 chaves E tenho 3 Shurikens ainda, hein Vamos lá, vamos comprar Hum Não, não, não Não, eu sou um cara econômico E não vou comprar nada Tá, vamos continuar aqui Tá louco? Ele não morre isso aqui? Nossa Eu dei um especial Eu não sabia Deixa eu ver aqui Nossa, eu dei um especial, cara Como que eu fiz? Foi um Ai, cara Eu não sei Beleza Já tem um baú ali E tem um artefato Ih, como que eu pulo aqui? Ih, não dá Eu tenho que usar algum poder que voa Ou outra coisa do gênero Tá, mas beleza Eu vou usar uma Shuriken e matar esse aqui Todo chefe agora eu vou usar uma Shuriken Chefe não É, bicho um pouquinho mais forte Porque ele dá muita XP O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É um cara que joga poder Nossa, o que que é isso, cara? Magic Man Nossa Quanto grande o cara deu Morre aí, bobão Falta dois agora pra gente Olha um artefato Um artefato Um artefato Um artefato Um tiquidado Um tiquidum Uhul Uhul Um artefato Beleza Vamos pegar a vida aqui Olha só Quanta vida Vamos continuar Opa, uma chave Sempre bom Nossa, esse mapa é grande, hein? Caracoles Vou usar a máscara Pra usar aí Vou usar mais uma Shuriken Ai, sapo Opa Tá, vou usar o três Usei o três Ah, eu virei a menina Nossa, ela é mó rápida Eita, pega Nossa, que poder é esse, cara? Nossa Ele é mó rápida Eita, pega Pô, cada vez que eu jogo esse jogo Mais legal fica Tem muito poder novo Quanto poder, meu Mais uma chave Olha a musiquinha Que da hora Ih, eu peguei o poder sem saber Porcaria Que raiva Que raiva Eu peguei o poder sem saber Que eu tinha lotado Vou usar um aqui Um Dois E quatro Cara, eu tenho que aprender muito Desse jogo ainda Tô fazendo muita cagada Cês viram só? Eu usei a Marceline E eu usei outro poder Sem saber que cancelava Oxi Cadê ele? Aqui, aqui Nossa, só tanto de SP que ele dá Ó, a gente tá level oito Eu nem vi Caramba, falta pouco Opa Que que é isso? Que que esse peladão Apareceu aqui? Que que foi isso, cara? Usei as espadas Pra bater nele Nossa Ele libera poder Nossa Que loucura Que loucura, gente Cada vez que eu jogo isso aqui Mais coisas novas aparecem Tá, agora nós precisamos achar Ah, morcego Coruja Sei lá Que que é isso Olha isso, meu Tá Irritando esse Passarinho Coruja Sei lá Tá bom Vamos continuar Olha, um peru Não, um skill Ué, ele não fez nada Comigo, então Não liguei, não Tá, vamos continuar Eu não lembro Que lugar que eu tenho que ir Tem uma chave ali Mas deixa quieto Tem que descer aqui, eu acho Vamos continuar reto aqui Eu acho que pra cá É onde eu vim Deixa eu continuar aqui Vamos descer Eita Caramba Ô, nós estamos com 3.400 de gold De gold não De money Ô Ô Ó Ih, travou Bugou o jogo Bugou Ah, jogo bugado, meu Aí, desbugou Que doideira Fiquei preso ali Comida Nossa, o que mais tem no jogo é chave Toda hora tem aparece uma chave Um poder aqui Ah, é máscara Segui em frente aqui Nossa, não peguei Oito chaves Nós podemos abrir qualquer coisa agora no jogo Ué, cadê o... A final do jogo Não acho mais Nossa, que irritante Esse passarinho Vamos descer aqui, vai Ou será que eu já vim por aqui Com certeza eu vim por aqui E aqui, descendo Acho que não, hein Foi daqui que começou o jogo, será? Ah, foi daqui Ah, eu voltei pro começo, cara Mas tem um artefato ali Onde tem artefato é por onde eu não passei Ou eu não pude entrar Mas eu vou ter que usar o poder, tá, gente? Porque tá demorando muito essa parte do jogo Tá, então eu vou ir mais rapidão Vamos por aqui agora Ó, por aqui eu já vim que eu lembro Mas Não tem uma saída, nada Já sei Lá pra cima Vamos ver É, eu acho que é aqui mesmo Vamos ver É aqui Beleza Não vou enfrentar nada não Porque eu tô sem poder Deixa eu ver pra cá Ah, é aqui Só que lá em cima tem alguma coisa E eu não fui Ah, não tem problema Opa Tem problema sim Porque eu peguei asas Olha lá, tem um baú, ó Três chaves Cês sabem como é raro As coisas que vem dentro de um baú de três chaves, né? Olha lá Ih, veio a Lady Ai, falta um Putz Falta um Pra mim Completar lá Não sei o que Olha uma bebida Que isso Ciclopes Eita Beleza Então O quinto vídeo já Termina por aqui Pois estamos já Há muito tempo jogando, né? Então Eu vou finalizar o vídeo por aqui Ah, Quartz Heroes Collect Hum É pra coletar mil de gold por level Beleza, então, galera Um grande abraço Fiquem com Deus Eu vou aqui terminar este jogo Porque lembrando, né? Aqui é o canal do Pio Não sei se o vídeo ficou muito legal Mas eu estou gostando bastante de jogar Então eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um grande abraço Porque lembrando Eu sou o Pio, canal do Pio Fuuu Fui 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 Fui